Fui aqui nesse endereço, na cidade de São Fernando, distante 18 quilômetros de Caicó, bairro Vital Galdino, rua Enoque Fernandes, onde foi encontrado em uma cova rasa o corpo de uma mulher. Ela foi morta pelo próprio marido, que friamente enterrou o corpo no quintal. O Delinaldo Fernandes teria confessado à própria mãe a autoria do bárbaro crime. Vamos mostrar o local exato do corpo que foi encontrado, exatamente nesse local aqui. Vamos ter acesso aqui ao local, o ITEP já fez a remoção inclusive do corpo, a polícia já esteve aqui no local. E a gente vai ter acesso exatamente aqui, onde o corpo de Daniele Medeiros foi encontrado. A gente tem acesso aqui ao quintal da casa, olha só, exatamente neste local. Mostra inclusive a terra mexida, e olha só, e se encontra como marca aquela sacola plástica, quando o Delinaldo Fernandes matou a mulher com um tiro na cabeça, a informação que teria escrito um tiro na testa, e friamente sepultou nesta cova rasa o corpo da sua mulher. Um dos filhos do casal teria presenciado, ou teria visto a mãe morta na cama. Chorando bastante, essa criança teria comentado com a avó, mãe do Delivaldo Fernandes. A mãe do Delinaldo, queria saber de fato o que aconteceu. Ele acabou confessando que matou a mulher com um tiro e enterrou o corpo aqui no quintal. A polícia foi informada da crueldade do bárbaro crime. Estamos neste domingo, mas o crime pode ter ocorrido na sexta-feira. Delinaldo, inclusive, teria ido jogar bola, naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Conversando com familiares aqui, ou aliás, vizinhos próximos do Delinaldo aqui, e falaram que ele era uma pessoa até então tranquila, que nunca desconfiaram da barbaridade que ele teria cometido contra a sua companheira, sepultando o corpo exatamente aqui neste local. O corpo de Daniele Medeiros já foi removido daqui para o ITEP. Lucinete Bezerra dos Santos era amiga da Daniele. Lucinete, como era a pessoa da Daniele, infelizmente, morta pelo marido? Ela era tranquila com a Dulce, ela fazia academia, ela frequentava futebol também, zumba, era tranquila ela. Chegava a conversar com ela? Não, a gente conversava assim, com uma amizade mesmo assim, sabe? Em nenhum momento ela comentou que tivesse algum problema com o marido em casa? De jeito nenhum. Até então, para os vizinhos e amigos, já era um casal que vivia normal. É, nunca viu nada dela, não. Teve um tempo que ela teve meio, como é que a pessoa diz, meio perturbada, tomou remédio, mas meio, já teve também, ela já teve perdida em Caicó. Aí foi batendo na delegacia que não sabíamos dela, que é problema mesmo assim, né? De ordem realmente psicológica, né? Era. Ela é de Jucurutu, a informação? É, eu sei que, me falar que ela é de Jucurutu. E o Delinaldo, esposo da Daniela, até então, uma pessoa que trabalhava, uma pessoa tranquila, aparentemente, né? Era. Exatamente. Ninguém desconfiava de nada? Desconfiava não, de jeito nenhum. Na delegacia da polícia civil em Caicó já se encontra o sargento da Silva, comandante do policiamento de São Fernando. Foi através do sargento da Silva e sua equipe que Delinaldo Fernandes mantiveu contato e resolveu se entregar. Ele é autor, réu confesso da morte da mulher, matou a mulher, enterrou o corpo em cova rasa, como já mostramos a imagem no local do fato. Sargento, o Delinaldo confessou à família, inicialmente, a prática do crime, né? Sim. Nós tomamos conhecimento desse homicídio. Ontem, por volta das 23h30, uma senhora procurou a guarnição, no destacamento de São Fernando, informando que o seu irmão havia confessado que tinha matado a esposa e que o corpo dela estava enterrado no muro da casa do casal. A partir daí, os policiais foram até o local e verificaram algo estranho no muro e entraram em contato comigo. Fiz contato com o delegado de plantão, com o pessoal do ITEP, que seguiram até São Fernando e lá na residência do casal foi confirmado que havia um corpo enterrado no muro da casa. O corpo tratava-se da Daniela Medeiros? Daniela Medeiros, que convivia maritalmente com uma pessoa que eu conheço por Delinaldo. Motivação do crime, o que a polícia desconfia em conversa com o próprio Delinaldo? Olha, Delinaldo aparenta ser uma pessoa calma, tranquila. Tem dois anos que eu estou trabalhando em São Fernando e, nesse período, ele nunca se envolveu em ocorrência que chegasse ao nosso conhecimento. Sempre me procurava para conversar, havia problemas corriqueiros de casal entre ele e a esposa e, vez por outra, ele me procurava para conversar e orientava ele na medida do possível. E, após o ocorrido, já com a confirmação de que havia sido ele o autor do homicídio, a gente diligenciou durante toda a noite, até o dia amanhecer hoje, e não conseguimos lograr êxito. Eu me dirigi até Caicó e, chegando aqui na cidade, eu recebi um contato dele via WhatsApp. E, em conversa, ele demonstrou interesse em se entregar, se apresentar. E eu fui, juntamente com o subtenente Moraes, que estava de fiscal de dia ontem, na área da companhia de Jardim de Piranhas. E nós dois passamos a conversar com ele e fomos até o local indicado pelo suspeito, na zona rural do município de Jardim de Piranhas. Fomos com o pai dele e, lá, realmente, ele se encontrava aguardando a guarnição da PM. Pela que a gente observou nas imagens, demonstra bastante arrependimento do que fez. Ele chora muito, né? Inclusive, os contatos que ele fez comigo, pelo WhatsApp, ele... É, áudio ele chorando, a gente quase não conseguia entender o que ele falava. E, a partir do momento também que entrou no carro, até o percurso até Caicó, a todo momento chorando. Como você já viu aí, como é que está a situação dele, né? O sargento, ele utilizou um revólver para a prática do crime contra a mulher? Cardoso, com a perícia do pessoal do ITEP, que esteve no local, no primeiro momento a gente visualizou que havia um furo na testa, né? Mas aí só quem vai determinar se realmente foi arma de fogo, quantos disparos, a causa, só o laudo do ITEP é quem vai determinar isso aí. Parece-me que a arma não foi encontrada. É, a arma não foi encontrada. Eu perguntei a ele, ele disse que não lembra de nada em relação à arma e não foi localizada. Sargento, apesar de, como você disse, ser uma pessoa aparentemente tranquila, não ter informação de vida pregressa dele em São Fernando, mas ele mostrou muita frieza ao fato de matar a mulher com tiro na cabeça e enterrar o corpo, né? É, é uma situação que se trata-se da esposa, né? Então, assim, é difícil a gente falar, né? Dizer o que é que passa na cabeça de um cidadão num momento desse, porque a gente também não sabe o dia a dia, o que é que estava acontecendo, né? É difícil a gente falar em relação a isso aí. O trabalho da Polícia Militar feito, entrega à Delegacia Civil, agora, nas mãos da Justiça? Exatamente. O delegado de plantão assumiu a ocorrência a partir de agora, já foi entregue ao delegado e a partir de agora a Polícia Civil é quem vai conduzir as investigações. O senhor Plácido é o pai do Derinaldo e ele me falava agora há pouco, como pai, como pessoa que conhece o Derinaldo de perto, nunca ouviu falar de algum problema com ele, com a Justiça, com a Polícia, né, senhor Derinaldo? Não, nunca teve, não. Nem eu, nem ele. Teve problema com a Justiça de São Fernando, graças a Deus. Como o senhor soube do ocorrido, senhor Derinaldo? Como o senhor tomou conhecimento do ocorrido? O senhor estava em casa, o senhor soube? Não, não sei nem como foi, não sei nem como foi. É muito difícil um momento como esse, né? Hoje pela manhã o senhor esteve em contato com o sargento da Silva e foi lá buscá-lo. Um sítio, né? Foi, ele queria se entregar, se apresentar. Ele queria se entregar? Ia se apresentar, aí. Ele tinha problemas realmente com a esposa, senhor Plácido? Não sei não, não sei não, um negócio que eu não sei de jeito nenhum, não sei não. Sabe dizer o que aconteceu. Seu pai do Derinaldo, o senhor Plácido, né, que conversou com a nossa reportagem, nós tentamos conversar com o Derinaldo, mas ele está muito chocado, né, com a situação toda, né? Fala e não fala, não é, não tem já tempo que você fala. E o Derinaldo chora bastante, né, claro que nesse momento ele tem filhos. Derinaldo, você está muito arrependido, Derinaldo? Só fala pra gente, está muito arrependido. Aí, portanto, o Derinaldo, ele chora todo o tempo, né? Como o próprio pai disse, ele nunca esteve preso, não teve vida pré-egressa junto à justiça. A polícia, mas aí chegou uma situação dele perder a cabeça, matar a própria mulher, enterrar o corpo no quintal da casa. E a gente acompanhou tudo com imagens de Cainan Cardoso, de Caicó, repórter Cardoso Silva. E a gente acompanhou tudo com imagens de Cainan Cardoso, de Caicó, repórter 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 Cardoso, de Caicó, repór Obrigado.